Mais de 100 mil adeptos reuniram-se este sábado na Arena Condá, em Chapecó, no sudeste do Brasil, para assistir às exéquias dos 50 jogadores e membros do clube de futebol chapecoense que morreram no desastre aéreo desta segunda-feira em Medellín, na Colômbia. A prestar homenagem aos jogadores tiveram várias personalidades do desporto rei. Em português, o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, demonstrou solidariedade. No estádio esteve também o presidente brasileiro, Michel Temer, que não se pronunciou. A cerimónia terminou com mensagens de jogadores, como Neymar, com uma volta dos familiares pelo relevado em agradecimento a todos os adeptos pelo apoio e com o hino do clube. Jogadores fantásticos que sempre estavam apoiando a comunidade, ajudando as pessoas que precisavam. Então, não tem muitas palavras. É muita emoção neste momento. A Chapecóense aqui para nós é tudo. A queda do avião provocou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo, onde se inclui a maioria dos jogadores da Chapecóense, dirigentes e jornalistas.